E aí gurizada, como é que é? Tudo na paz, tudo tranquilo? É o seguinte, hoje nós vamos trazer aqui pra vocês um squad builder diferente, babai, vai ser o seguinte Hoje eu vou fazer assim, nós vamos lá no mercado de transferência, vamos colocar preço, compra e já 200 coins Vamos colocar goleiro e comprar, o que aparecer primeiro a gente vai comprar Lateral a mesma coisa, argueira a mesma coisa, lateral esquerda a mesma coisa e assim por diante, tá bom? Então já vamos logo, se eu até colocar aqui Não, vamos comprar logo, vai Coloca lá, vai Vamos ver se vai dar certo, vamos ver Não tem ouro, é o primeiro que aparecer, então a gente vem cá e coloca 200 coins Coloca posição goleiro E vamos comprar independente do que for, o que aparecer primeiro a gente compra O primeiro é o Norgard, até difícil de falar Norgard, Norgard é o primeiro Já compramos ele já, né? E agora vamos para a lateral direita Lateral direito, vamos ver quem é O Williams Moleque Williams vai fazer a lateral direita ali Agora vamos para a zaga Para a zaga, vamos ver quem aparece, os dois primeiros, né? É o Cezay E o E o Ham Ham Ele pegou e Ham Ham Lateral esquerda, vamos ver E é o Boxton Boxton E é o seguinte, como eu uso os três meio campo, vou colocar MC e os três primeiros a gente vai estar comprando Então, independente de quem aparecer, os três primeiros estarão comprados, contratados para a equipe dos Galácticos Baile de Favela Três MC, vamos ver O primeiro é o Morris Alans morre sete E depois morre oito Ambit I am, I am, bitch Stevenson 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 Contratado também para a nossa equipe E agora a gente vai Vamos ver se tem algum atacante Tem E o nome dele é John Lelves Moleque, John Lelves Suíço John Lelmedo A gente vai ter que contratar o ponto direita Que é o Tickson E também vamos contratar ele Moleque piranha Moleque correria Vamos ver Seis Então, está aí o nosso time contratado, já montado E assim nós vamos para o Squad Builder Já com esse time na primeira divisão, hein Será que vai dar merda, capitão? Vai dar merda, capitão Vai dar merda, capitão Era para pensar, não tinha da primeira divisão Mas pelo que eu estou vendo, vai dar merda, capitão John Lelves Moleque, John Lelves Ó, linkou ali, hein Deixa eu ver se vai linkar mais Não Ó, linka lá também, só que Aí eu perco ali, né É, não adianta Aí são esses três meses Vamos para o jogo, não adianta chorar Vamos procurar o nosso adversário da primeira divisão com o Squad Builder Só dos moleque piranha de 200 coins Vamos ver o time que ele vai jogar Enfrentar nossos megas E para contratar Ih, moio, papai Marquial Os caras pica de jumento E nós aqueles carinha ali, sabe Opa, que pariu, velho Vamos tomar um mareio Bom, vocês estão vendo aqui Eu estou com frio Em Poitaleco o bagulho ficou louco essa semana, velho Frio, é frio Vamos lá, gente Vamos Concenta que o bagulho ficou louco Ixi, já foi para cima Os caras são rápidos, hein Puta merda, os caras são muito rápidos Puta merda, os caras são muito rápidos Puta merda, os caras são muito rápidos Faz o gol, meu filho Vocês já são tudo carniças Já faz o gol Dá uma tranquilizada, moleque doido Ai, olha o meu lateral, cara Olha o meu lateral Vai tocar Caramba, eu quase fiz o gol Já tomamos o gol, velho Já tomamos o gol, velho Quase fiz o gol lá Aí o frio da puxa que pariu lá não fez Aí agora tomamos o gol Já não contra-ataque Não tem nada, não Tem jeito, né Ah, deu tiro de meta, cara Seis mil lá não aumentou o tranco, não Tá bom, né Ele não corre muito Ah, não, juizão Vai tomar no seu Que juiz vagabundo, cara Meu time já é difícil Que juiz vagabundo Vagabundo Não, ué O handicap não tinha que ser o contrário, não Não era eu que tinha que estar levando vantagem Com o handicap Não, vai tomar banho, ué Nossa senhora, meu goleirão Meu goleiro Vamo, cara Eu vou concentrar Não vou perder pra esse cara de goleada, não Vamo concentrar Vou dar uma ajeitada aqui Pelo menos um gol Pra fazer com esse cara Mandar um caminhão pra ele Concentra, mano Concentra Ainda deu uma bugadinha Já trava Cancelaste o jogo, hein Botando que isso demora Filho de uma égua Não vou perder esse jogo, cara Eu não vou perder esse jogo, tche Eu não vou perder esse jogo, tche Camidão Camidão Eu sou ousado Eu vou mandar camidão Pra o cara baixar a bolinha Baixar a bolinha Que eu sou pica Meu time é muito ruim Mas eu não vou perder pra esse cara assim, não Vai tomar um camidão Vai baixar a bola um pouquinho Não é assim, não Ô, juizão Filho de quenga Eu não sou de ficar xingando, não Mas esse juizão Filho de uma quenga Ah, não Já é de figar Contra os caras O juizão O handicap tinha que ser No meu favor, juizão Não é contra, não Eu não sei se você sabe A regra do handicap Mas é o contrário Ah lá De novo Cara Entrei na mente dele Entrei na mente dele Eu não posso perder não Posso perder, quer dizer Na verdade Mas não pode ser assim Nossa, que cagado Eu não entendo Essa desgreita desse jogo O handicap tinha que ser A meu favor Tá totalmente contrário Tá totalmente contrário A bola só sofre pro cara O juizão deu todas as bolas pra ele Não sei se você sabe Todas Olha lá Olha lá Vocês viram isso aí, gente? Meu jogador ia pra bola Saiu, cara Olha lá O meu cara saindo da bola Estranho, estranho Tá roubando mesmo Na cara dura Olha lá Eu toquei de novo Filho do DEM Cara Cara, era pra não ter feito o gol agora Era pra não ter feito o gol O jogo tá roubando demais de mim, cara Demais Demais de mim, cara Cara, esse é muito ruim, mano Que que foi, juiz? Desgrama, cara Cara, que estresse que dá Jogar de jeito, cara Ou, na moral, cara Eu sabia que roubar, mas Tem que roubar ao meu favor, né? Contra não, velho Olha lá Vai pro inferno Ô, primeiro range meu no canal Mas tem que ser, velho Que juiz ladrão, mano Que juiz ladrão, velho Eu achava que era o contrário O handicap Nova descoberta Aqui, handicap Ele é pro time mais Forte Uma égua Juiz filho de uma égua Juiz filho de uma égua Juiz filho de uma égua Eu vou fazer Eu vou empatar Não vou perder pra esse cara não Juiz filho de uma égua Não aguento não Primeiro range no canal Tem que dar Filho de uma égua Cara, nojento, cara Rouba mais Tô impressionado, cara Sério, não é sacanagem não Eu nunca vi roubar desse tanto, cara Toca onde eu quero, Ju Pode fazer isso pra mim Só faz favor pra mim Nossa senhora Uma égua Vamos, vamos que vamos Vai dar falta? Ou vai errar o passo? Vai dar Nossa, não trava não Não cai a partida não Tá tão bom o jogo Mas eu sabia que ele errava Eles roubam de mim mesmo Isso aí é normal Porque eles iam Era lanche gol E eles iam roubar Isso aí tava escrito Nas estrelas Ai caramba, velho Finalzinho da partida Começou legal Filha da puta do cara Deve ter feito Alguma coisa pra ligar, velho O jogo tava tão bom, cara Eu quero ir empatar Dá falta agora Olha lá, falta de novo, cara Velho, eu nunca tinha visto isso aqui, velho Sem sacanagem É muito, filho da puta isso, velho Muito desse juiz Vamos agora Ganha, ganha Ele acabou o jogo É que juiz, filho da puta, cara Mano, eu joguei muito jogo Pra me deixar irritado Mas nunca tinha acontecido Num jogo me deixar tão irritado Igual esse jogo, cara Que isso Mas tá bom, gente Parabéns esse elenco Cara, os caras chegou Tentou, fizeram o máximo Mas, pô Valeu, velho Foi bom Foi bom Deu um trabalho danado pro cara Viu Melhor da partida Foi o John Leves ainda Leves, moleque lá Joga muito, velho O time ficou muito bom Infelizmente não deu Mas Foi Sem sacanagem Foi um dos jogos Mais divertidos Engraçado assim Que eu fiquei puto mesmo De verdade Porque, mano Tá aí a prova Time forte Não quer dizer handicap não E time muito fraco Também não quer dizer não Porque vocês viram aí O que aconteceu, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Desculpa os xingamentos Os palavrões aí Mas esse jogo foi foda, velho Esse jogo foi foda, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo Cuide aqui embaixo Se inscreva no canal E compartilhe Tamo junto Aquele abraço Fico nessa Até mais Fui! Jon Larves Chik song Nhanh 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 I am I am a bitch Pym pym Nhanh 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 Obrigado.